Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área, estamos chegando aqui no terceiro status dessa sexta faixa aqui do Mix Nando Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações Alguns recados rapidinhos aqui, nos dias 2 e 3 de setembro eu vou estar em Pelotas, Rio Grande do Sul Eu fiz um post ontem falando sobre esse curso de Pelotas Se você é do Rio Grande do Sul e tem interesse em participar desse curso de mixagem e teoria de áudio Você pode me mandar um e-mail agora mesmo para contact.com As vagas já estão se esgotando, acredito que até o final de semana a turma já esteja fechada Então se você é do Rio Grande do Sul e quiser participar desse curso, é uma boa oportunidade para você se desenvolver ainda mais dentro desse mundo do áudio E para quem é de Florianópolis ou Santa Catarina, as cidades próximas de Florianópolis A gente está tentando organizar a segunda turma do meu curso de mixagem em Florianópolis também Na semana anterior desse curso de Pelotas, tá? Aproveitar que eu já vou estar no sul do Brasil já De repente a gente consegue cair os custos aí para a galera de Florianópolis também que quiser participar, tá? Eu já mandei e-mail para algumas pessoas que tiveram interesse em participar da primeira turma Se você é de Floripa ou Santa Catarina também pode me mandar um e-mail agora mesmo Para contact.com.br Para a gente tentar fechar essa turma aí que vai ser muito legal também, tá? Mais um recado aqui Eu dei uma entrevista para o canal de tecnologia Motherboard Que é um canal da revista Vice Eles lançaram uma matéria muito legal falando sobre loudness Falando sobre as consequências do fato do Spotify ter caído loudness, né? Para o padrão de normalização Para menos 14, né? Que mudou e tal E a gente vê que aos poucos as plataformas de streaming começam a editar essa nova tendência, né? Da gente poder realmente começar a focar mais na parte artística do som Do que ficar preocupada em fazer o som ficar alto, né? Então é muito legal Vou deixar o link aqui embaixo também Se você ainda não conferiu Dê uma olhadinha A matéria é muito bem escrita Ficou muito legal também Tem uns exemplos bem interessantes lá também Beleza? Então vamos cair aqui no Mixnando Nesse status aqui vai pontuar Em primeiro lugar, quem falou alguma coisa do backing vocal Eu já teria até arrumado ele no status anterior Eu acabei esquecendo Era uma coisa que eu iria endereçar Mas acabou que quem comentou isso no status anterior também pontuou Então não tem problema Primeira coisa então Vai pontuar Quem falou alguma coisa de limpar o médio grave O grave do backing vocal Porque realmente quando a gente começa a ouvir a música Na hora que eles entram, eles pesam demais, né? Então eu fiz basicamente um cortezinho ali High pass em 70 Tirei um pouquinho de grave Um pouquinho de médio grave Um movimento mais ou menos parecido com tudo que a gente fez até o momento E eu aproveitei também pra dar um pouquinho de ar nesse backing vocal, tá? Porque ele é pra soar meio que como uma massa de sons ali, né? E a partir daí eu fiz alguns pequenos movimentos Que algumas pessoas também comentaram E essas pessoas vão pontuar, tá? Algumas pessoas falaram em relação ao grave, né? Dar uma limpadinha no grave, médio grave da voz Porque a gente tinha corrigido Foi um dos primeiros movimentos que a gente corrigiu Só que ao limpar as outras coisas Principalmente o baixo e o violão A voz novamente aparece com essa região em evidência, né? Então a gente não pode ficar muito preso A ficar olhando uma coisa só o tempo inteiro A gente tem que esquecer Assim como eu tenho falado nos status aqui do Mixnando E como eu explico também nos meus treinamentos, né? O som do elemento não é feito apenas pelo elemento A gente tem que olhar sempre em volta Então você tem que dar o que a gente chama de broad strokes, né? As pinceladas largas, né? Você dá uma pincelada larga e esquece que aquele negócio existe Ou seja, você dá uma rascunhada ali Ah, tirei grave, médio grave Melhorou agora? Melhorou Cai fora da voz e vai pra outra coisa, né? Você não fica muito preso a uma coisa só Então é isso que eu tenho feito o tempo inteiro Então eu cortei mais um pouquinho de médio grave Pouca coisa, né? De médio grave, limpei um pouquinho mais do grave E uma coisa que a gente não tinha feito aqui também E vai pontuar quem falou Basicamente é quem falou grave das vozes, né? Tem um arranjinho aqui nos refrões Que eu não havia nem tratado Que é praticamente uma dobra da voz principal E eu fiz uma movimentação mais ou menos parecida Tirando um pouquinho mais de grave aqui, tá? Também tem uma compressão Assim como eu trabalhei primeiramente na voz Lá no primeiro status que eu mexi e tal E um outro movimento que eu fiz aqui Que eu não me lembro se alguém comentou Eu limpei um pouquinho mais do pad Eu acho que alguém comentou do grave do pad Mas assim, muito sutil Já é um pouco mais estético E trabalhei uma compressão Então, na verdade, a função desse compressor aqui Foi de controlar os graves Às vezes a gente tem que compreender Que a gente pode utilizar ferramentas diferentes Em momentos diferentes Para fazer uma função mais ou menos parecida Porque o que acontece? A gente chega assim Ah não, o pad está grave Aí você pega ali Você começa a tirar mais grave Ele fica magro, né? Então como é que a gente controla o grave também? A gente controla o grave em relação ao tempo Quando a gente pensa em compressão Em controle de dinâmica, né? Então a gente trabalhando aqui A gente consegue fazer esse controle legal Então você vê aqui que eu estou com um ataque Mais tendendo a rápido, né? Apesar dele estar no meio aqui Ele está um ataque relativamente mais para rápido Assim a gente consegue segurar um pouquinho o grave, né? E o release está mais para o lento um pouquinho Está do médio para o lento aqui Onde a gente consegue afofar os brilhos Então a gente fazendo esse movimento Com uma taxa mais sutil, né? De 3 para 1 ali A gente consegue dar uma amaciada Eu trabalhei esse compressor aqui no modo opto E com essa característica smooth aqui Justamente para tentar simular uma configuração De um compressor opto, né? Para amaciar os graves Então quando a gente trabalha com esse intuito De controlar a grave O compressor opto, né? O óptico É uma ótima opção Porque a gente consegue amaciar Trabalhar a compressão De uma forma mais sutil, né? Então o objetivo desse compressor aqui É um objetivo estético, né? Então eu estou controlando os graves Para dar uma amaciada E fazer com que esse pad fique mais dentro da música Porque desde o começo O pad já estava incomodando em alguns aspectos ali Eu comentei sobre o lance da própria construção Do arranjo dele, né? De ele ter um release mais lento dos acordes Um acorde entra no outro E acaba que dá uma embolada E essa soma de sons Cria um bolo ali no médio grave, né? Então a gente consegue controlar dessa forma Tá bom? Então eu vou tocar aqui a música Espero que vocês curtam aí Aguardo o comentário de todo mundo aí Para o próximo status Para a gente continuar mandando bala Beleza? Então vamos lá Tchau 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 Tchau